Aventureiros do canal, estamos aqui diretamente na cidadezinha no pé de uma serra chamada Monte Alegre do Sul é uma cidade assim pequena, mas bem icônica tem alguns pontos turísticos aqui para visitar faz parte do circuito das águas aqui de São Paulo fica perto de Amparo, Lindóia, Águas de Lindóia, Jaguariúna fica aqui nesse meio então a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco da Festa do Morango é uma coisa muito bonita e a gente vai fazer as filmagens aqui para mostrar para vocês do canal a gente já começou a manhã de hoje com um realejo itinerante com jazz, mpb, bossa roda muita coisa boa que está rolando pelas ruas do centro da cidade eles começaram a tocar aqui na Praça Bom Jesus e agora você vai encontrar o realejo itinerante em diversas vias aqui da nossa cidade as casas aqui são bem de pontos em pontos com o pessoal modelo casas antigas mesmo da galera e você pode aproveitar esse som maravilhoso que o realejo itinerante vai fazer certo? além disso já está aberta também a exposição Casarões de Monte Alegre do Sul Caminhos da Memória na Câmara Municipal frio às 10 horas da manhã entrada franca aberta a todo o público até às 4 horas da tarde sem imaginar de morango tem aqui e deu uma passadinha também na Câmara Municipal aqui de Monte Alegre do Sul onde tem a exposição Caminhos da Memória Casarões de Monte Alegre do Sul o apais o aeroporto também na Praça de Alimentação era a Arcos do Cárcia Sala da Vida música latina na Praça de Alimentação meio-dia os tempos chegaram o palco principal do centro de Paris ao destra de Palacai e o arco sangue em solução em sol em sol em兩 em Pence em mic em 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 stone em 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 olha só esse prédio Que coisa mais linda Aquelas cidadezinhas que o serviço de som é nas caixas de som no poste É interessante Vou mostrar aqui uma parte de fora Da onde é a festa Só para mostrar um pouco da cidade também para vocês Essas casas são muito lindas Aqui é a sede da prefeitura Aqui é para onde vai para a Serra Negra Não, aqui é a Câmara Municipal Não é a prefeitura, é a Câmara Municipal A gente está tendo uma exposição aqui Depois eu vou mostrar essa exposição no outro vídeo Mostrar aqui algumas ruas Aqui a saída para a Serra Negra A gente já está tendo um cachorro O fundo de caixa é o tipo de milagre Para a Serra Negra A CIDADE NO BRASIL O palco montado aqui da Festa do Morango, a Moranguete. E a Praça Temática. Realmente tudo muito lindo. Aqui nós temos o mapa turístico da cidade. Tem vários lugares bonitos aqui para se visitar. Vou ver o que eu posso fazer hoje para mostrar o máximo possível aqui do entorno. São Santa Cecília, também a luta hoje, nesta tarde de domingo, aqui na Festa do Morango. Vamos começar por aqueles que tem sorvete, que se não vai querer. Lembrando a todos vocês, nós vamos marcar o número 1 que a gente vai colar. Vocês vão dar duas notas. A Estética, que vocês já estão utilizando aqui, tá? A Estética. Cadê os jurados? A Nota D? Que notas é o que quer? Elaine? Elaine? É a apresentação, o sabor, a textura, então o pessoal vai juntando tudo isso. É de 0 a 10, tá bom? É de 0 a 10. A apresentação do doce. E para não criticar a apresentação do sorvete, podemos começar, Pedro? Vamos lá. Então o número 1. Vocês vão colocar aí o nome, ponto do açaí. Ponto do açaí. É um escondidinho de morango. Então, nós vamos pedir aqui para a Giovana passar mostrando para cada um, escondidinho de morango. Primeiro vocês vão dar a nota visual, tá bom? De 0 a 10. E depois vocês vão experimentar. Vamos lá. O segundo vai ser o rei do merengue, tá bom? Rei do merengue, o primeiro vai sair o segundo, rei do merengue.